O que é sintaxe e como ela é importante para a redação do Enem e outros vestibulares também, toda a redação. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profite português de redação aqui da Redação Online e eu sempre apareço para vocês com vídeos novos toda semana aqui no nosso canal do YouTube e também a nossa plataforma de correção de redação, que é a maior plataforma do Brasil, que é o Redação Online. Eu vou deixar para vocês o linkzinho aqui embaixo, né? Você sabe que se inscrevendo no canal, já aproveita, deixa o like, ativa a notificação, faz aquele passo a passo muito importante porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e é sempre importante você estar aqui para ficar por dentro de tudo o que acontece e também se atualizar aí em muita pauta que a gente traz em cima daquilo que vocês comentam e deixam aqui no canal. Tanto que hoje a gente traz para vocês esse tema aí, sintaxe, tá? É assim que se fala, a gente fala sintaxe. E qual é a importância da sintaxe, o que é a sintaxe e como ela funciona dentro da redação do Enem? Quais são essas importâncias, né? O Enem e outros vestibulares, porque a gente está falando aqui de texto, tá? Então qual é essa importância e por que você precisa aprender mais sobre sintaxe para mandar muito bem na redação? Para a gente começar, eu quero que você entenda o que é sintaxe, tá? A sintaxe é o estudo das orações, ok? O que seria o estudo das orações, seria qual é a função e como aquela palavra se comporta dentro de um contexto. Se eu falo assim para vocês, o café está na mesa, tá? Se eu falo assim, o café está na mesa, eu tenho essa palavra café determinando o nome, né? Um substantivo, ok? Se eu digo, comprei café, eu já tenho o café sendo um complemento. Então só para vocês entenderem, né? Vi esse exemplo muito simplesinho, que é o exemplo que está até lá dentro do blog para vocês, lá no Redação Online também, tá? É... Para vocês entenderem que o contexto da palavra muda, né? E a função da palavra muda de acordo com aquilo que é contextualizado. Na redação não é diferente. Ora você tem sujeito, ora você tem praticado. E essas funções aí fazem total diferença dentro da sintaxe. Porque na sintaxe a gente vai olhar as frases e entender como aquelas palavras se relacionam e quais são as suas funções. E a partir dessas funções, a gente entende os seus significados ali, tá? Dentro da redação do ANEM, por exemplo, se é abordado na competência 1, quando a gente fala da norma culta, né? Então, o uso da vírgula faz mudar se a gente tem um complemento, se a gente tem um sujeito, se a gente tem um predicado, tá? Muda para a questão da crase, né? Quando a gente tem aquele fator ali, eu tenho preposição, eu tenho que tipo de complemento, vou ter ou não vou ter. Então, a sintaxe, a importância da sintaxe para você é a maneira como a sua frase vai se comportar. A gente pode falar assim de forma bem simples. A maneira como a sua frase vai se comportar dentro de um determinado contexto, tá? Entram os objetos deslocados, né? Prepostos, pós-postos. Então, como que você vai comportar assim? Aí, vocês falam para mim, Shaya, a sintaxe é um pouco difícil, porque eu não sei, às vezes, você vem e fala assim para mim, não se separa sujeito de predicado por vírgula. Mas eu não sei o que é o sujeito, eu não sei o que é o predicado, tá? Ou eu não sei exatamente quais são os complementos. E aí, eu já lembro lá de um conceito de verbo assistir. Lá na concordância verbal, que poderia ter vários tipos de complementos diferentes, tá? Então, tudo isso causa um emaranhado de medo em relação à sintaxe. Como que eu estudo a sintaxe da melhor maneira possível, tá? Para eu estudar a sintaxe, né? Além da leitura, é a pesquisa, tá? E os períodos, né? Então, você começa a estudar lá desde o período simples. Você vai para o sujeito, o predicado. Começa com o básico, né? Sujeito, o predicado, os complementos verbais, os complementos nominais. E daí, você já vai cair um pouquinho dentro de concordância também. E você começa a expandir. Você não vai chegar aí, olha, hoje eu estudei toda a sintaxe. Não. É uma crescente dentro daquilo que você vai estudando, tá? Então, é bem importante você dar essa atenção, principalmente porque muitas vezes vocês ou não gabaritam dentro da competência número 1, ou do Enem, tá? Ou em outros concursos, quando aparece expressão no ITA, quando aparece modalidade, tá? Então, é ali que rola o perigo, né? Lá dentro, junto com a coesão também, tá? Junto, depois acaba dando, fazendo reflexo na coerência. Por quê? Porque quando eu tenho um texto escrito, eu tenho dentro dele todos os conceitos possíveis, tá? Ah, é um único parágrafo. Eu tenho todos os conceitos possíveis. Tanto das classes de palavras, quanto dos períodos, das orações, da questão verbal, da questão de complemento, da questão de entender o que aquele texto quer me passar. Vai lá para a coerência. Da questão da coesão, da progressão textual. Da ideia, daquilo que você aborda. Então, dentro de um pequeno fragmento de texto, a gente tem tudo isso e a sintaxe é essa base. Como que as palavras ali vão se relacionar dentro do que a gente chama de oração, né? Oração verbal, oração não verbal. Quais são os conceitos que eu tenho de complementos, predicados? Tudo isso, dentro da construção, mostra esse domínio. Claro que na redação, muito mais em reflexo da modalidade da norma culta, tá? Das concordâncias, da coesão. E aí começam a refletir dos deslocamentos que a gente usa ou não. Então, a importância de você estudar a sintaxe é que você vai escrever um bom português, né? Sem dúvida. Vai melhorar o que você já tem. E vai subir pontos aí na sua redação, tá? Porque também é muito importante que você tenha um texto bem estruturado. E dentro de um texto bem estruturado, para que você não tenha deslocamentos errados, por exemplo. Você vem aí com a sintaxe alinhada dentro da sua redação. E isso no Enem, outros vestibulares que você não pode ter foco só num. Você tem que ter vários pontos aí do que você vai fazer, além de concursos públicos, né? Todos. Porque tudo, todo texto, ele vai olhar a estrutura, ele vai olhar a língua portuguesa, ele vai olhar a expressão em língua portuguesa, ele vai olhar a coerência, ele vai entender as suas ideias, ele vai ver se você é coerente naquilo que você fala, seja um texto dissertativo, argumentativo, padrão que a gente tem para a maioria das provas, seja para um conto, seja para uma carta. Vai seguir, vai haver essa necessidade da língua portuguesa, porque a prova ocorre em língua portuguesa. Então, a sintaxe é essa base de como as palavras se relacionam e formam aí as orações, tá? Por isso que ela é tão importante assim. Às vezes a gente dispensa ou acha que não entende, mas é necessário, você entende sim. E aí você precisa aplicar isso corretamente, bem feito, dentro dessa redaçãozinha, tá? Eu tô aqui, né, sempre com vídeos novos para vocês, sempre com muita dica. Te aguardo na próxima aula, no próximo vídeo, te aguardo lá dentro da plataforma Redação Online e te aguardo também aqui dentro do canal e em todas as nossas redes sociais com muito conteúdo para você. Ó, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!